Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Joel. Sou o Elton. E cá estamos nós para ver uma música que o MH Happy lançou recentemente, tá? O título é Tipo Toji Foshiguro, Jujutsu Kaisen, Assassino de Xamãs. Posição ao Cid, como sempre. O link do vídeo original vai estar na descrição. A gente já viu umas músicas aqui do Toji. Com personagem brabo, tá? Normalmente numa pegada mais agressiva. Vamos ver como é que o MH vai fazer, já que o estilo dele é outro, né? É verdade. O link do vídeo original vai estar na descrição. Vá lá no canal dele e veja o vídeo se não viu ainda. Segue a gente na roxinha. Aproxida na live, segue no Instagram. E vamos para o vídeo, mano. Vamos lá, vamos lá. Play. Ele que voltou, né? No anime aí. No magazine. Eu não me importo com ninguém. Eu só quero saber dessa grana. Porque eu sou assassino de Xamã. Venha e não vou desececar. Eu tiro o pato com a minigama. Você é energia, eu tenho a mais. Eu tiro o pescado, eu criei o mamasã. Eu sou imbecil e sapartido. Temos o Satoru, porra, baby, aham. Só assina meu cheque que ele cá amanhã. Muitos dizem que ele é meu fã. Toda dante já tá me ligando, vai morrer pensando que é esse mal. Até pro meu infinito brincando. Os feiticeiros desavão. Só ligo pro disto. Eu tô farmando sem rastro, sem pista, pelo gás. Sou no mercenário, eu trabalho, eu garanto. Meu estilo de luta é totalmente adaptado. Corto o fatio, devolo, eu estratalho. Mano, eu picoto esse otário. Eu sempre atiro na cabeça pra sua surpresa. Por que que você tá assustado? Deve ser a presença, e se eu tô aqui é que o tal Satoru foi obliterado. Que isso? O Satoru vai virar jantz. Lança invertida do céu, utilizo isso pra ranular sua confiança. Vou ficar mais rico porque alguém me pagou uma grana. Pra apontar da minha lâmina, atravessa sua garganta. Oh! Oh! Nem o maior feiticeiro é capaz de escapar de um assassino de chamar. Gêne não pode ser esse clã. Eu atiro com a gota, com a mini-cala. Sem energia, eu tenho a mais. Bati o feiticeiro, criou uma maçã. Se eu sou imbecil, isso é partido. Se eu fosse saturo, porra, baby. Aham, só atenda meu cheque, que ele cá amanhã. Oh, meu Deus! Ele é meu fã. Toda tanto dia já tá me ligando, vai morrer pensando que é esse mal. Que é pro meu infinito brincando. Para esse feiticeiro desavão. Só ligo pro disto. Eu tô farmando sem rastro, sem pista, pelo gás. É que você aí só quer saber da grana, hein? Pô, muito bravo, né? Olha, coitado tá velho, gente. Ele voltou, né? Me dá o rastro e põe guardia no meu prato. Temos energia, todo o arsenal é um artefato. Sempre vou te achar, DT que tá no radar de face. Eu tô um novo, já puxei a lâmina pra baixo. Cê de ródio, vi parte a metade do corpo do Satorugo. Em versão de feitiço, vai morrer do mesmo jeito. Mas tem algo errado, esse mano tá muito louco. Me pergunto como que esse cara não tá morto. Eu volto a morrer, mas as minhas correntes vão de contra do vazio roxo roxo. É, o próximo episódio é pra gente ver, né? Pessoal, vai ser uma onda com os meus peitos, sabe? É, o próximo episódio é pra gente ver. Eu sou um imbecil, você é partido, né? Eu sou um imbecil, você é partido, né? Eu sou um satoro, porra, baby, aham. Só acena meu cheque, ele calma. Oh meu Deus! Meu Deus! Quando a gente já tá me ligando, vai morrer pensando que é esse mal. Que é pro meu infinito brincar, O feiticeiro desavão. Só livre pro disto que eu tô farmando, Sem rastro, sem pista, nenhum lugar. Sou no mercenário, trabalho, eu garanto, yeah. Meu estilo de luta é totalmente adaptado. Quanto faz, o dedo, eu gosto de um jogo. Vamos pra casa, Lucas! Cara, pô, o Toji, tipo assim, eu vi, né, eu vi, eita porra, o avião passando, eu vi o, alguns reactions, né, da galera assistindo o episódio ali do Satoru vs Toji, porque a galera tinha muito aquela parada, né, o Satoru é intocável, né, mesmo ele não tendo no auge e tal, ali o bicho era o brabão, e pô, era muito bom ver a surpresa das pessoas vendo o Satoru sendo fatiado na primeira luta, né, ligado? Paqueado na gaga, moço! Pô, pô, e é muito bom porque tem uma galera que apesar de, tipo, pô, tá assistindo anime, a galera vira muito fã do personagem, né, aí fica desesperado, eu não tenho todo esse apego, no máximo é só gostar ali, é, eu não tenho todo esse apego a uns personagens de anime, tá ligado, mas tem gente que fica desesperada, aí é muito bom, cara, e pô, personagem da hora, eu gostei, tipo assim, da questão da presença e tal, tá ligado, o brabão, posturado e calmo, tá ligadinho? Tem esse negócio, tem esse negócio aí da grana, né, realmente ele só pensa, foi um, tava nem aí pro filho, só queria saber do dinheiro, acabou tomando, voltou aí, né, vai se redimir aí, provavelmente aí, vai conversar com o filho aí, pelo menos. Eles vão se reencontrar ali, eu acho. É, se, é, acabou chegando lá, né, agora, no momento, eu acredito que talvez ele acabe morrendo nesse EP mesmo, não sei, né? Vamos esperar pra ver, né, cara? E, pô, e o vilão, cara, aquele, aquele, é um povo, né? É, é meio que o povo lá. Achei meio, um monte de gente apanhando pra aquele bicho, cara, é porque eu também não leio o mangá, né? Não leio o mangá, mas foi do nada o bicho daquele chegou e bateu em todo mundo. Pensei que ia ser fraquinho. B.O., B.O. Mas, cara, parabéns ao AMH, muito boa, é, instrumental também, ah, do Sidney, né? É, parabéns pra edição também, joga aquele valor na minha conta ali também, na moral. E é isso aí, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.